E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo a atualização do IndustrialCraft aqui pra Minecraft 0.3.1. Felizmente, finalmente essa merda saiu pra 0.3.1, já tá passando a hora essa bosta. Antes os canos não... é, os canos nem os fios. Lembra o nome? Que merda é essa, né? É o colega meu fazendo barulho aqui no fundo, vocês já ouviram. É possível. Aí eu peço aqui, né? O colega lagando. Olha, para de lagar! Ah, mano. Tá bom. E tipo, só adiciona isso aqui, ó. Na verdade adiciona mais coisa que isso, só que eu tô sem o HitechCraft, que é o addon pra ele. Eu vou deixar os dois pro download aí, mas só o IndustrialCraft adiciona isso aqui. Nuke. Ah, isso aqui é os itens que você precisa craftar pra fazer o meu serviço. No caso, é mais mágico. E com a atualização tem função essas armaduras, com o Hitech, com o Hitech, com o Hitech, com o Hitech. Algum mod, junto com esse mod pack. Porque... O que é que acontece? O... O... Esse mod que tem manidos da interferência, comporre de qualquer mod. Aquele Power James da interferência, a textura, entendeu? Parece que o ideal mesmo. Aí buga a merda toda. Metalúrgico, Craft também, buga. Espaço pra cá que é meu, hein? Ah, então tá bom. Então é isso, galera. É o mod que eu trazei aqui, é esse. Espero que tenham gostado. Se gostei, se inscreve no canal. Se vocês verem esse colega meu, que eu vou deixar a foto aí na tela, conhecendo agora. Desce o pico da bunda dele que tá me irritando aqui, esse merda. Desce o cacete dele, esse bosta. Mas, então é isso. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.